28 de fevereiro, às seis e meia da tarde, Estourou uma notícia, abalando a cidade. O coitão do sertaneiro, um combatente perdeu, No rádio sorocabano, uma voz emudecer. Homem simples e do povo, dono de grande amizade, Com os mares da região, ficou a sua saudade. Sorocaba está de luto, pelo cidadão ferido, Também chorará, sonhava, pelo seu filho querido. Seus fãs e seus familiares, reclamam da triste sorte, Beber um ente querido, separado pela morte, Vem direi em minhas preces, com toda sinceridade, E hoje o cá descansa em paz, na glória da eternidade. Eu peço a sua família, conforto do Criador, Que tenha consul e fé, neste momento de dor. Também peço para os seus fãs, Onde irmos em oração, Pedindo a paz interna ao nosso querido irmão.